Se você nos preparar, eu acho que já chegou a nossa hora, eu pediria por favor ao Pedro para a partir de agora fazer um controle na porta, já muito antiga, todos vocês têm autorização né, são todos começando hoje, senta mais pra cá, da falange desse amanhecer mestre Mário, que dispõe da força decrescente da clarividente negra 4I-108 com barra 0 barra quinto do terceiro sétimo barra x barra do primeiro nono, eu trino triada 4I-108 raio-rama de juração, venho na força decrescente do primeiro cavaleiro da lança triário verde barra barra reino central, turno reino, e parto com barra 0 barra 0 barra x barra x barra x barra 0 barra barra barra, barra x barra, trabalho de desenvolvimento, pedindo ao divino e amado do mestre Jesus, que ilumine a todos nós, ilumine nossas consciências, para que santificado possa ser o nosso espírito algum dia, louvado seja nosso senhor Jesus Cristo, louvado seja nosso senhor Jesus Cristo, louvado seja nosso senhor Jesus Cristo, salve Deus. bem senhores, esta explicação inicial, como é de tradição, é para colocar vocês que chegaram hoje pela primeira vez, bem à vontade dentro dessa corrente, para colocar vocês assim, já no encaminhamento direto de duas bases fundamentais, aquilo que nós sabemos, que nós aprendemos dessa doutrina, quer dizer, as coisas que nos foram transmitidas, que foi destilada na experiência de muitos anos, os seus amigos espirituais, os espíritos luminosos que virão trazer a vocês realmente o refazimento nessa longa jornada dessa existência, que por sinal, ela é somente longa em relação ao nosso relógio, a nossa folhinha, ao nosso cronômetro, ou a nossa cronometria. Porque só aqui na Terra que existe essa contagem de tempo, essa medida, e que a gente então estabelece que naturalmente todas as pessoas têm um certo tempo só de vida, e que naturalmente também, que o tempo é infinito aqui na Terra, não. É justamente esse o principal erro que nós cometemos, é o desperdício desse tempo precioso, desse período que a gente está na Terra, e a interpretação inconsciente, errônea, de que a gente vai viver eternamente aqui na Terra. Essa, aliás, é a causa principal com que todos nós nos enganamos com relação à vida, todos nós cometamos erros e pagamos doloroso preço por isso. Nós deixamos para trás, desperdiçamos a nossa existência e, de repente, nós temos que correr para... começa no menos infinito e vai terminar no mais infinito, quer dizer, uma viagem infinita, portanto, que não tem fim, que vem acontecendo há bilhões de anos e nós não sabemos quantos bilhões de anos para frente, mas no meio dessa longa viagem que é a nossa existência, nós temos os trechos, né, e nós temos consciência dela. Nós temos a consciência plena dessa viagem atual. não, nós estamos apenas numa passagem a mais, somos espíritos transcendentais, somos partículas divinas, somos pedacinhos de Deus aqui na Terra a executar uma tarefa, tarefa qual? Exatamente isso que é a principal pergunta e é a principal resposta que todos nós temos que obter se nós quisermos realmente aproveitar a nossa existência e sentirmos a realização, sentimos a alegria de viver, sentimos que há uma razão para esta existência, sentimos enfim que tudo tem uma explicação. Quer dizer, nós vivemos nesta vida inconsciente, mais ou menos inconsciente, até o momento que a própria força que existe dentro de nós, nos obriga a tomar consciência da situação. Isso é que nós chamamos aqui da força medianímica ou força mediúnica, ou a força do nosso espírito manifestada na Terra, sob a forma de energia. Todos nós, portanto, todos os seres, todos os habitantes deste planeta, os 3 bilhões, não sei o que, quase 4 bilhões, todos têm a mesma coisa, acontece a mesma coisa com todos, sejam índios selvagens desconhecidos no meio da selva, ou sejam os homens que vivem nessas selvas de asfalto, nessas selvas de pedra, que são as cidades, a chamada civilização. Mas todos nós passamos por esta situação. Nós nascemos, nós chegamos aqui inconscientes, vamos retomando a consciência gradualmente, assim como uma criancinha que vai aprendendo cada dia uma coisa, vamos tateando, aprendendo a caminhar com as nossas perninhas. E na proporção em que nós crescemos fisicamente, nós crescemos também no sentido da nossa alma, da nossa aprendizado, da nossa percepção, até o momento em que nós nos desligamos das pessoas que nos trouxeram até aquele ponto, nossos pais ou quem quer que seja, os responsáveis pela nossa educação, e a partir daí, então, nós temos que tomar consciência de nós mesmos. E porque nós temos o hábito de perder tempo, de desperdiçar o nosso tempo, nós demoramos em tomar consciência, então chega uma coisa que é a angústia, a dor, o sofrimento, que nos obriga a procurar uma explicação para nossas próprias existências e procurar um caminho para a gente resolver os problemas que nos angustiam, que nos trazem dor. Sejam eles de ordem física, sejam eles de ordem social, como as coisas, o relacionamento, a nossa posição na vida, ou sejam eles de ordem espiritual, que são as grandes angústias, as grandes interrogações que vêm depois de todas as outras. Primeiro, você sente dor física, é a primeira percepção, você percebe o seu plexo vital, você percebe que quando você se desarmoniza, quando você não cumpre as leis naturais do mundo físico, você tem dores e suprimentos. Se você bebe excessivamente, se você come excessivamente ou come de menos, não importa qual seja a causa, porque aí isso aconteça, a dor tanto vem para um homem que deixa de comer porque não tem dinheiro para comprar comida, como vem para uma pessoa que não coma por luxo, né? Vocês sabem, por exemplo, que eu estava lendo esses dias, esses regimes, aliás, foi um nutriólogo, que falou isso no jornal, escreveu no jornal, que esses regimes todos que as pessoas procuram para se tornar mais esbeltos, mais saudáveis, né? Eles todos têm um defeito muito grande porque são baseados em teorias, ideias de povos não adaptados a essa circunstância tropical, nocebitropical nossa. Então, deixo de comer proteínas, em compensação, depois de certo tempo, embora fiquem bastante magrinhos e bonitinhos, às vezes, depois de certo tempo, essa deficiência começa a se mostrar na sua mente. Então, nós vemos pessoas que ficam assim com manias, ficam meio fanáticos ou ficam assim meio desligados e são bacanas. Quer dizer, são erros contra uma natureza, contra o mundo físico que são cometidos por nós e a consequência é nós mesmos. Se nós bebemos muito álcool excessivamente, o que acontece? Depois de um certo tempo, aquele álcool altera todo o nosso metabolismo e chega um ponto, como é o caso do... nos explica a associação dos alcoólicos anônimos, e chega um ponto que você precisa do álcool como remédio, você não pode porque o seu organismo está pedindo. Bem, isso tudo para explicar que todos os erros cometidos contra a natureza física, eles produzem uma dor, né? Produzem uma situação em que nós temos que... aí nós procuramos o remédio para essa dor, procuramos tomar comprimidos, ir aos médicos, etc. Existem muitas teorias como é que se fazem as curas, né? E é outro ponto importante da nossa tomada de consciência, porque se nós somos criança, a nossa mãe, nosso pai, nosso responsável, cuida de nós. Mas quando a gente fica adulto, a gente mesmo tem que cuidar. É sobre a nossa alma. O que é a nossa alma? É toda essa consciência que nós temos no mundo de relacionamento. Nós percebemos os outros. Por exemplo, uma criança apenas conhece a mãe porque a mãe lhe dá calor, alimento, né? Ou conhece o pai porque está sempre presente perto dele. Mas na medida em que ele vai se tornando um adulto, então há um mundo inteiro que a gente toma conhecimento. Uma criança não toma conhecimento de todo esse planeta, mas quando nós aprendemos a ler, a perceber, a ouvir as coisas, as notícias, os rádios, ver as pessoas, então nós tomamos consciência de um mundo, de que existem outras pessoas, outras situações, e essa consciência, então, é essa percepção, esse acúmulo de experiências, aquelas coisas que a gente aprende que deve fazer, não deve fazer, como é que a gente faz, né? Como é que a gente anda na rua, como é que a gente trabalha, como é que a gente vai criando um lugar nesse planeta. Essa é a percepção dos sentidos que formam a nossa alma. Tchau. Tchau. Tchau.